Música Fala galera tranquilos, sejam muito bem vindos ao Professor Também Joga Sorando Stuck Estamos aqui hoje com uma nova série no canal que é Journey to the Saved Planet Um jogo bem interessante, bem legal, que a 505 Games mandou pra mim Se você tá afim de comprar esse jogo, ele tem na Epic Games e vai sair também pra Playstation e Xbox Vou jogar na versão PC, jogando completamente em 4K no Ultra E a gameplay em 4K pra você também aí no Youtube Então muito obrigado pela tua presença, deixa um like, compartilha e ajuda o canal Nesse momento o canal está com duas séries, que é o Journey to the Saved Planet, que é o primeiro vídeo E o Sekirão, que tá pegando fogo, já tem mais de 16 gameplays gravadas Tô bem adiantado no game e essa semana vai ter muita gameplay pra vocês Então ajuda o canal a poder crescer, vamos que vamos, vamos nessa E vamos ver qual que é desse jogo Vou jogar no modo PC, volto a dizer, no controle aqui O jogo que parece ter uma pegada muito interessante, cara Bem legal mesmo, exploração E se tiver coisas legais de biologia, vou estar colocando trechos dessa gameplay Lá no Gameologia, que é o meu canal de biologia Tá fácil não, vamos lá Lembra bastante de Fallout, né, cara? Olá, meu nome é Martin Tween, presidente e CEO do Kindred Aerospace Obrigado por se juntar no programa Pioneer Vamos ver, que é isso aí Kindred Uma empresa exploradora de planetas Agora considera-nos a 4ª melhor empresa de exploração interstellar From our humble beginnings, manufacturing batteries and solar rays for use in extreme climates To our line of athletic footwear and chic survival app We have been continually striving to drive humanity further From the bottom of the oceans and now to the stars Da hora, bicho Figura, mano É, é muito pré-montado, tá ligado Ele, planeta E, aí colocou o planeta Ameaças É, dá pra achar em cooperativo, né? Eu também deveria mencionar que enquanto todo esforço foi feito para garantir uma jornada confortável e segura Os desafios de budget, além da natureza desconhecida dos obstáculos que você vai enfrentar Significa que não tínhamos nada de enviar no caminho do equipamento Mas não estressa, however As seu habitat Comes equipped Com a 3D printer Que é mais do que capaz de tornar Any old space trash you discover Into useful items Um minor note All the fuel in your javelin Was used in the journey from Earth And the landing on your planet You will need to discover a local resource That you can refine Into an appropriate fuel Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth But I don't want to take up too much of the time And I'm sure you're very excited to explore So I wish you good luck We will send updates on your progress As you complete your schedule surveys Stay alive Mantenha-se vivo Kindreds Tô bem, rapaziada Então... Caralho... Aqueles finais de propaganda, né? Caraca, esse jogo deve ser bem maluco, galera Bom, rapaziada Pelo que eu já entendi É... Eu sou um explorador Aeroespacial Contratado pela Kindred Que é uma empresa Que pesquisa planetas Pra que as pessoas possam É... Morar Nesses planetas, né? E eu sou só um número pra eles, cara Eu sou só um pequeno número E... Escolheram um planeta pra eu explorar aqui Então vamos ver Vamos ver qual que é Eu vou jogar no mouse teclado Eu vou jogar no controle, mas não vou não Kindred, tecnologia Da hora o jogo Eu tô gostando Interessante, cara Novo relatório Parece que você conseguiu bom trabalho De acordo com o seu contrato Do programa de experiência De funcionários da Kindred Você é obrigado Contratualmente A enviar relatórios regulares Da recepção Vamos começar Ai, que bosta, cara Olha os memes Que eles já colocam aqui, cara Sensacional, mano Sensacional Como eu gosto de bicho, cara Então eu vou manter o meu cachorrinho Valeu Beleza, Fiora Obrigado por seu tempo explorador Não tem nem nome É um número, tá ligado Eu sou só um número Esse é o fim do relatório Por favor, pressione o botão enviar Mandar suas respostas Eu vou ter que ficar enviando vários relatórios Pra empresa da Kindred, né Aqui as mensagens Boas-vindas Bem-vindo ao primeiro dia De sua grande aventura Não poderíamos estar mais animados Em recebê-lo no planeta Nem coloco o nome do planeta Ou seja, é uma Mensagem pré-definida Pra todos os funcionários, né Como se fosse aquelas mensagens Que você já recebe do WhatsApp Da tua tia, tá ligado Bom dia Como um membro fundamental A jornada 15 Pela exploração das estrelas É imperativo Que pessoas corajosas como você Revirem todas as rochas Acolhem cada folha de grama Ok Ingredientes de criações preciosas Entrenhas de cada fera Que encontrarem Pra que o nosso banco de dados Cresça a humanidade Possa continuar a expandir Através dos infinitos Confins do espaço A humanidade ficou presa na Terra Por toda a sua existência Nós podemos ser ainda maiores Podemos ser mais do que isso Ajude-nos Atenciadamente o filho da mãe Que é o presidente Então já deu a perceber Que a gente vai ser uma mera Nada, né? Pra esse cara Pra essa empresa Pra nada, tá ligado? Bom Temos aqui vídeos Vamos ver Meu nome é Martin Tweed Presidente e CEO E aí Beleza Já vimos É o presidente Que por sinal É um problemático Estatística Conclusão do jogo 0.8 Tempo ele vai mostrando Pra gente Contagem de morte Também Pesquisa alienígena Desde não ter nenhuma pesquisa Colecionáveis Bastante colecionáveis Legal, cara Pelo jeito vai ter Bastante espécie Pra gente colecionar Volto a dizer Eu tenho um canal de biologia Que eu faço Uma parte Ela chama Gameologia Eu trabalho games Com a biologia Então eu vou estar colocando A biologia deste mundo Lá no meu canal Vai ser bem interessante Isso Eu estou fazendo Isso vira e mexe Com os games Então Se você ainda não segue O canal Tá fácil não O link tá na descrição E também No finalzinho Todo final de vídeo Entra no link direto Pra você se inscrever Tá bom? Lembrando que o canal Agora tem comunidade Se você puder ajudar o canal Eu agradeço pra caramba Então beleza O computador A gente vai Sai daqui Eu tô percebendo Eu tô percebendo Nossa é chato Eu tô percebendo Que tá quebrando Muita imagem É isso mesmo Olha lá Assim que a organização Vertical Estava desativada Porque Quando quebra imagem Cara É Mas pesou Pesou Percebi Que pesou Então calma lá Como eu tô jogando Primeiro Primeiro né pessoal Tem muita coisa Pra aprender 30 de vida 5 segundos 5 segue De resistência Gosto umas laranjas Não entendi nada Arma Dá pra fazer Arma Itens Deixa eu ver aqui Equipe 1 ou 2 Você pode fazer Equipamento Mochila Visor Tudo né Temos um diário Aqui No momento Você não tem missões primárias Kindec Que é isso Registros Pertinentes Equipamentos Tá Beleza Usar a impressora 3D O que que ela quer Que a gente faz Agora Vamos ver isso aqui Beleza É isso Tá Ele tem 3 iscas É uma isca Cara Tá Salvando o perfil Vamos fazer Uma impressorinha Aqui Personagem Arma Vamos ver Tá tudo Trancada As armas Ainda Não dá Pra fazer As armas Itens Eu queria fazer Isso aqui Também Também Não dá Ué Equipamento Também Não consigo Fazer Estranho Usa o teletransportador Mas pô Como é que eu vou Seguir pra Pro mundo Sem uma Ida e volta A nova missão Vejo diário Ok Diário No momento Você não tem Missões primárias No momento Você não tem Secundárias No momento Você não tem Nada Então Global Procure Fonte De combustível Estude O planeta Beleza Cara Mas Meu Deus Gente Eu só preciso Construir Eu preciso Construir Cara Vamos ver De Evelyn Quando lançado Atrai Criaturas Para sua Localização Amigão De carne Esse é seu amigo Você o ama Incorpora Melhores Pais Da Que? Caraca Que coisa Maluca Martin Tweed E tal É Eu não tenho Nada aqui Eu não consigo Construir nada Por enquanto Então eu vou Sair daqui Eu acho que eu não tenho Matéria prima Nenhuma Acredito eu Tem uma arma Aqui Acredito que eu tenho Que buscar Matéria prima Então Então vamos Descer Vamos lá Caraca O gráfico é bom Então Bem-vindo ao ARY-26 Não parece ser Bem-vindo Um planeta Realmente Mais detonação De rocas Essa missão Just got 100% More interesting And about 50% More lethal To aid in your exploration The Javelin is equipped With several small Robotic drones That can perform Basic scans Of the world Around you Please launch them By opening The exterior hatch Inici Caraca Eu tô um pouco Perdido no jogo Tá ligado Eu preciso Aprender Caramba Tá Vamos 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 seguir Vamos seguir Stock Cheio Segure Mas eu só vou ter isso Ai carai Olha lá Mano Olha lá Carai Bicho fez cocô Carbo Look at that You picked up Some carbon Good for you Carbono Ah, tá, tem como analisar. São tentaculervas, são tentaculã, tentaculã, tentacucanas, diferença grande. Que joia, que doideira. Tá, vamos ter que aprender aqui. Beleza, ai meu Deus, o que que eu fiz? Analisar, cristal de sal, planta de vitalidade. Bater ou chutar. Mano, vou bater a uma. Uma pouquinho de essência própria vida para tentar ajudar. Ah, é o que dá vida. Aqui o acesso de sal. Que isso, gente? Silício, carbono. Eu preciso fazer uma arma, mano. Que dó. Meu Deus, meu Deus, galera. Tá, vamos ver se eu consigo fazer uma pistola lá. Eu não preciso de nada disso por enquanto então. Eu percebo que cada vez que você adquire os elementos, carbono ou alguns outros elementos, você vai acumulando esses elementos e você vai usar depois da impressora para construir o produto. Eu tô um pouco perdido nesse começo. Tá vendo? Ele mostra... Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, tá. Da hora, velho. Acho que é bom, mano. Acho que é bom, acho que é bom. É um dronezinho, velho. Que que é isso? Ok. Olha que bonito, velho. Olha que bonito, velho. Não foi o pouso mais tranquilo, né? Pousamos brabo aqui. Bom, tô curtindo, cara. Tô curtindo. Parece ser bem interessante. Escotilha e impressão do cartógrafo. Os cartógrafos chamam essa escotilha de lar ou chamariam se fosse sencientes. É, o cartógrafo fosse drones, né? Como se fossem drones que... Problema verificado. Vamos ver aqui mais. Problemas. Análise. Campo. Vamos ver se eles vêm buscar. Esse aqui é o chamariz. É a isca, né? Tá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui, ó. Z, pressione Z pra mostrar objetivos da missão monitorada. Aqui, ó. Análise. Tá. Tá rompido. É, nós vamos ter que arrumar o Javelin pra ir embora, hein? Beleza. Ok. Então o Javelin tá muito machucado o combustível e tal. A gente vai ter que arrumar pra ir embora, né, galera? É como se fosse... Um... Ou... Qualquer outros jogos aí de sobrevivência, exploração, né? Bem interessante, bem interessante. Isso aqui. Ah, C pra agachar e levantar. Que isso? Painel perdido. Se quisermos algum dia, né? Os fotógrafos encontram um aloe alieno que poderíamos usar para reparar o navio. Deixe-me marcar. Legal. Marcou lá pra mim. Show de bola. Vamos ver isso aqui. Vamos mostrar o frágil. É, aqui eu não vou conseguir quebrar, não. Muito resistente. Show de bola. É, essa aqui eu não vou conseguir passar também. Ahn... Vamos ver. Tá pra cá. Legal, hein? Porra, o jogo tem um potencial absurdo, velho. Muito da hora, velho. Tô gostando pra caramba mesmo do jogo. Eu vou aos poucos aprendendo, né? E vou fazer toda a série aqui pro YouTube. Então, muito legal, cara. Tô curtindo pra caramba mesmo. Tá, e agora? O que a gente tem que fazer? Coisa nova aqui. Vídeos. Vamos ver. Foda, velho. É o slime, velho. É o slime, velho. Tenho que MAR que mole. Tá, é esse negócio, velho. E só gostou, velho. Ele não é novo velho. Cara, perfeito, velho. Esse jogo é perfeito, velho. Eles tiram uma sátira absurda, cara. É muito, muito bem bolado, cara. Muito bem bolado. Eu tô adorando, cara. Muito legal. Ai, que pariu? Nossa. Nossa, cara. Meu Deus. Meu Deus, eu vou me divertir muito com isso aqui, cara. Sério mesmo, mano. Foda. Muito foda. Vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Lata Noma. Ponto para ser criado. Pistola Noma. Aê, boa. Vamos lá. Personagem. Kinderc. Personagem. Itens. Arma. Boa. Vamos criar ela. Vamos imprimir ela agora. Olha que legal. Legal. Agora você tem uma arma. A única coisa mais importante para qualquer colonizador. Legal, legal. Show de bola. Show de bola. O que nós podemos criar agora é recurso suficiente. Agora a gente pode ir melhorando já a pistola, né? Mas no momento não tem mais nada o que fazer. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa trajetória. O que é isso aqui? O que é isso, cara? Ah, é. Meat Buddy Deluxe. Curtindo, velho. Da hora. Então, vamos lá. Vamos voltar para a exploração. Vamos voltar para a exploração. Ó, é muito bem feito o jogo, cara. Sério, velho. O jogo é muito bem feito, mano. Beleza, vamos para lá. Porra. Uma gosma verde. Beleza. Da hora. Ela aquece. Dá cuidado com a arma. Legal, 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 legal. Que legal, cara. Ela é de aquecimento, né? O Z, ele mostra onde nós temos o que ir. E o Q, paca a isca, né? Vamos ver se vem algum bicho. Legal. Porque normalmente eles dão isca na tela, né? Deixa eu... Que legal, tipo... Não, não. 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 a musiquinha boa é semente caraca muito bem feito velho pressione shift a beleza eu olho gráfico desse jogo cara que bom tá trazendo essa gameplay 4k para vocês verem que coisa mais linda velho olha isso mano nossa velho que estilo hein curti o estilo do jogo olha opa opa então tem uma vida tem vida aqui cara tem vida aqui mano porque olha lá tem uma vida alienígena aqui bom vamos fazer o seguinte vamos com calma agora que eu vou olhar tudo que eu puder olhar aqui ó análise vou analisar tudo que eu puder que doideira o 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 objetivo é que eu estou tão impressionado com o mundo é que eu não estou conseguindo ir cara eu estou achando realmente muito da hora tem bastante lugar para ir o 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 que coisa mais linda olha aqui a mudança glacial para tropical né mano assim tipo uma mudança aqui nós temos uma floresta tropical praticamente aqui atrás o o o o medusa do ar o 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 É, dá pra melhorar a arma Já também Isso aí Mas e no tamanho dos bichos que a gente não vai encontrar aqui Imagina só Imagine só Voltando para o diálogo Silício alumínio, carbono Tem um vídeo aqui pra gente ver Vamos ver A mensagem Lembrete Olá novamente Parabéns pelo tremendo progresso que você fez Embora eu tenha certeza que agora A solidão isolante da exploração espacial começou a surgir Tenha certeza que seu Sacrifício pessoal não passou desapercebido Márcio Will Martin Tweet O destemido e entreto Presidente da Kindred Foi ouvido claramente Comentando que ele estava interessado No resumo do parágrafo que ele vasculhou Documentando o trabalho árduo Nosso 74 pioneiros ativos Muito bem Quando você continuou a buscar seu objetivo De explorar e documentar o planeta novo Lembre-se de manter uma profunda consciência E o sistema de valores da Kindred Não deixe pedras sobre pedras Se uma pedra se recusar a virar Esmague em pedaços Explore todos os cantos e recantos Se o canto ou recanto parece muito perigoso Entre lá Confira Mesmo assim É pra isso que pagamos você Olha isso Orgulhe-se do seu trabalho E defenda a propriedade de todo custo A tecnologia espacial avançada É cara e difícil de fabricar Imprime novos membros Existe o que? Nossa senhora Que coisa ridícula Que pariu Vai Vamos sair daqui Tem um vídeo novo? O que tem aqui? O que tem? Isso aqui pariu Esse comercial maluco né Então vamos lá rapaziada Vamos criar os personagens aqui Arma Vamos ver que a gente já consegue Recurso insuficiente Esse não Está achando a fauna local muito violenta Então vamos imprimir Ah deixa eu ver se eu consigo já criar o meu O meu O equipamento aqui ó O que que eu preciso disso? Ah mas e como é que eu vou seguir lá cara? Como é que eu vou seguir lá mano? Deixa eu ver Um chamado superior Aí Sacanagem hein velho O que é isso gente? Estabuzor de bomba Mate com fogo Personagem arma Vamos Vamos imprimir isso daqui então Dano melhorado Tá O que mais? Encontre a liga alienígena Um chamado superior A estrada Mostra necessária Mate com fogo Global Estúdio planeta Encontre a liga alienígena Vamos encontrar essa liga alienígena Quanto eu trouxer pra cá O sistema de Reparo automático de avelinho Entrará em ação E o primeiro grupo Que você atualiza a ação Estarão desbloqueados Pô mas como é que eu vou subir lá gente? Mate com fogo Tá aqui eu não consigo fazer também Equipamento eu também não consigo fazer ainda Bom pessoal é isso Espero que vocês tenham curtido Eu adorei o jogo cara Achei o jogo muito da hora E acredito eu que Estaremos aí Longe Vamos ver aqui Deixa eu ver Olha só isso aqui Estatística Ah cara 7.4 Então quer dizer que o jogo não é tão comprido não Viu Pelo jeito o jogo não é tão longo Achei muito legal Uma hora de jogo aí Mais ou menos Tudo de bom pra vocês Deixa o teu like Compartilha aí Comenta Vê o que você está achando Estou colocando O vídeo Eu ia esperar o embargo do dia 28 Mas tem gente postando já Então eu vou postar também Segunda-feira já está pra vocês Eu vou estar postando entre outras gameplays Durante a semana É isso aí pessoal Tudo de bom Valeu Um forte abraço Se cuidem Tchau